O One Piece precisa ser criado, o chapéu de Luffy não é o mesmo de Roger, é falso. Novas infos para deixar você confuso e talvez confundir uma das melhores teorias já feitas de One Piece, a teoria do propósito herdado. Além de falar também qual o segredo por trás do chapéu de palha gigante. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vamos dar agora o vídeo para vocês, como vocês estão, espero todos muito bem. Está vendo esse cartãozinho aqui ó, Gold Roger. Esse cartão vai bagunçar uma das teorias mais bem feitas, mais legais, mais poéticas já feitas de One Piece. Essa teoria faz todo sentido e sem dúvidas é a teoria do propósito herdado que eu estou falando. Eu não achei registro dessa teoria anteriormente a 2008 e uma atualização em 2013, que foi a primeira vez que eu vi essa teoria que foi postada pelo user chamado Ashura Kingfisher no fórum Arlong Park. Então essa teoria provavelmente é dele. Uma teoria que viajou o mundo, diversas línguas, Brasil afora também foi feita e rapidamente ela se tornou a teoria mais popular de One Piece. Alguns chegaram a dizer que talvez a teoria foi tão bem fundamentada que o próprio Oda tem entregado ela aos fãs para deixar eles de cabelo em pé. Se esse vídeo aqui bater 2 mil likes, eu faço um vídeo da teoria do propósito herdado, mas atualizada. Como assim atualizada? Teoria perfeita? Bom, já se passaram aí nada mais nada menos que 6 anos, então talvez a gente consiga acrescentar algumas coisas à teoria do propósito herdado. Mas eu quero 2 mil likes nesse vídeo aqui para eu poder fazer essa nova teoria. Bom, se você não conhece a teoria do propósito herdado, eu vou falar por cima aqui. Ela se resume a One Piece ser na verdade um projeto de unificação do mundo, tornando ele uma peça só. Inclusive achando até mesmo o All Blue que Sanjo tanto busca e concretizando os sonhos de vários Mugiwaras. Como eu disse, essa teoria chega a ser a poética de tão perfeita que ela é. Mas uma coisa me deixou com a pulga atrás da orelha depois de ver esse cartão do Roger novamente. O cartão do Vivre Card da Tabuki. Onde ele confirma informações e traz novas e inéditas. Algumas bem confusas. Dois pontos ficaram confusos sim nesse cartão. Um diz a respeito do One Piece e outro sobre o chapéu de palha. Ali encontramos várias coisas que fazem uma ligação boa com essa teoria e outras que podem fazer brotar dúvidas. Vamos falar dessas infos agora. Todos sabemos que como rei dos piratas, Gold Roger deixou para trás o maior legado do mundo de One Piece. Suas últimas palavras influenciaram piratas e pessoas e continuam a influenciar até os dias atuais. Uma nova era nasceu por conta dessas palavras. Mesmo nos momentos finais ele continuou sorrindo. Então era um homem que inspirava e chegou a encontrar inclusive o seu maior tesouro. E não falo do One Piece e sim a sua liberdade. O maior tesouro de Gold Roger. Ele odiava pessoas que tentavam controlar os mares. Dali porque ele não concordava com aquele plano de chique de controlar o mundo, os mares. E procurou a liberdade acima de tudo. Assim como o Luffy faz. E isso basicamente é o que consta ali na teoria do propósito herdado. Mesmo os seus inimigos que estavam sempre atrás de sua cabeça ou tentando o superar. Não puderam deixar de amá-lo. Como vimos por exemplo o Garp ou mesmo Barba Branca. Ele tinha um carisma acima da média. Mais uma vez como o nosso querido Lufão. O propósito herdado. Desde que ele foi diagnosticado com sua doença. Roger levou 3 anos para encontrar o One Piece morrendo no ano seguinte após encontrar. E um ano após ele ser diagnosticado com essa doença. Ele já estava no novo mundo velejando. Ou seja, mais um ponto que liga essa teoria do propósito herdado. Como ele sabia que tinha pouco tempo e não iria concluir o plano do propósito herdado. Ele iniciou a sua aventura para talvez inspirar um sucessor digno de continuar a sua jornada. Encontrar Raftel e o One Piece foi apenas metade dos seus planos. Mas sua doença não o deixou continuar e concretizar esses planos. Porém aqui a coisa fica bem confusa. Olhando apenas de forma unidimensional para a próxima info desse Vive Card. Nos deixa sim a continuar a teoria do propósito herdado de forma perfeita. No cartão é confirmado o seguinte. Que Roger encontrou o One Piece. Ele não o criou ou o fez. Ele encontrou o tesouro em Raftel. E aqui a coisa fica complicada. Não sabemos realmente o que é o One Piece. O fato de Roger achar o One Piece em Raftel quer dizer que ele já está lá. Feito por alguém e ele é real. A teoria do propósito herdado nos diz que o One Piece precisa ser concluído. A unificação do mundo em uma só peça. Então ainda não foi concretizado. E essa é a parte confusa de tudo. Se ele já está lá na ilha de Raftel. Pode ser que o One Piece no final de tudo. Seja outra coisa e não um projeto. Complicado né? Eu sei. Eu também fiquei bem confuso depois de ler um pouquinho isso. Mas não para por aí. As informações aí para confundir a sua cabeça. Vem em avalanches. É dito que no cartão. O chapéu que o Roger usa é muito parecido com o do Luffy. Ok. Aqui é aquele momento que dá vontade de bater a cabeça na sua coleção de mangás. Ser parecido com o de Luffy nos abre margens para dizer que pode existir talvez dois chapéus diferentes. Como irmãos gêmeos que são parecidos mas não são a mesma pessoa. E fala sério. Por que não colocar logo que os chapéus são o mesmo e facilitar a nossa vida? Estaria Luffy aí usando um artigo pirata? Bom, quem sabe. No cartão está escrito assim também. O Oda se pergunta que segredos o chapéu de palha pode esconder. Fala sério galera. Não dá vontade de socar a parede colocando essas coisas. Bom, tem uma teoria muito legal que pode nos falar a respeito dos segredos do chapéu de palha. Essa teoria diz a respeito daquela faixa vermelha em volta do chapéu. Que essa faixa poderia ser o último Road Poneglyph. Que Oden teria talvez entalhado as informações no chapéu quando viajou com o Roger. Uma informação que é bem legal e eu aceitaria numa boa. Mas o fato de colocarem que o chapéu de Roger é parecido com o que o Luffy usa. Me faz voltar cinco casas no tabuleiro. Temos também o chapéu de palha gigante. Que é igual mas gigante. Então ter mais chapéus como esse também faz todo sentido. Já temos dois. Mas ao mesmo tempo também, poxa. Roger passar seu chapéu ao Shanks que passou ao Luffy. E assim o propósito seria herdado e Luffy continuaria. É lindo, é perfeito. Eu gostaria de ver isso sim. Pode ser que no final seja mesmo esse chapéu do Roger que passou pro Shanks e passou pro Luffy. Mas como ele seria parecido? Bom, pode ser talvez que o chapéu foi modificado de alguma forma nessa passagem de tempo. E por isso eles são parecidos. Essa frase do Oden que o chapéu tem segredos. Talvez também tenha a ver com reviver alguém. Exatamente. E por que isso? Olha só, no capítulo 906 somos apresentados ao que parece ser o tesouro nacional de Meryl Jones. O Dolphy diz que com a op-op-nomia ele poderia controlar o tesouro e com isso controlar o mundo. Temos aquela icônica cena de Insama segurando dois cartazes de procurados. Vemos o novo cartaz de Luffy e o outro não é mostrado quem quer que seja. E ele entra num grande freezer e se aproxima de um dos sete corredores. E dentro dele vemos aquele grande chapéu de palha em algo parecido com um sarcófago. O chapéu é muito parecido com o de Luffy mas é gigante. E muito maior e parece descansar ali como quase um memorial para alguém. E como ligar a op-op-nomia ao que o Dolphy disse e a um chapéu gigante? Olha só, temos uma pista talvez na capa do capítulo 470 nas aventuras lunares de Enel. Ele observa uma gravação na parede que a primeira mão não parece nada demais. Alguns seres ali que parecem ser líderes e por algum motivo os seus chapéus me lembram as frutas do diabo. E também temos alguns soldadinhos ali que parecem utilizar em suas cabeças algo similar ao chapéu de palha. Temos dois desses seres em volta do que parece ser uma cirurgia para criar ou reviver um desses soldados. Ótimo, temos aí a nossa sala de cirurgia e uma possível ligação da op-op-nomia. Mas onde entra o maldito chapéu de palha gigante? Bom, se você inverter a imagem você acaba achando isso daqui. É, eu sei que a sua cabeça dá uma explodida quando você vê isso. Mas mesmo assim não fica muito às claras qual a ligação do chapéu. Talvez o chapéu seja um símbolo desse altar. Símbolo esse utilizado talvez pelas pessoas do reino antigo. Na mesma cena de Insama existem sete túmulos. Que outro segredo será que residem dentro desses túmulos, desses sarcófagos? Então esse cartão do Roger confundiu muita coisa. A teoria do propósito herdado é muito legal. Mas ela diz isso, que seria o projeto de conclusão do One Piece. O projeto de conclusão de criar só um oceano. Onde Luffy talvez concluiria aí a sua vontade de ser livre, de navegar para qualquer lugar. Sem qualquer barreira que impedisse ele de transitar. Muito legal, belíssima essa teoria. Porém é descrito que Roger achou em Raftel o One Piece. Ou seja, ele está em Raftel e provavelmente já está pronto. Ele não é um projeto onde eles vão tentar utilizar as armas ancestrais. Não sei, bagunça um pouquinho sim a teoria. Mas não desmerece ela de forma alguma. E o chapéu de palha também, o chapéu de Roger ser parecido com o de Luffy abre margem. Seria sim um chapéu diferente do outro. Será que teve modificações? Quem sabe por conta da faixa? Seja assim um road poneglyph ali. Tem alguns entalhes que o Luffy ainda não viu. Pode ser. E o chapéu de palha gigante servindo como um altar para reviver alguém. Galera, vai ter o Tensei, o One Piece. O que vocês acham? Teorizem aí meus amigos. Informações muito legais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a fazer também alguns dossiês. Os maiores piratas de One Piece. Vai ser um mini documentário. Pegando os maiores piratas e suas tripulações. E fazendo vídeo de cada um deles. Assim como eu já faço com o Berserk. Uns vídeos que eu gosto de fazer. E acho que está na hora de começar a fazer também de One Piece. E acho que vou começar por ele, né? Gold Roger. O pirata que inspirou vários piratas. Inclusive o nosso Lufão. Galera, informações eu sei que bem confusas. Não venho para trazer respostas. E sim deixar mais confuso a cabeça de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão pensar em alguma coisa. E vão deixar nos comentários aí para me ler. Se achar alguma coisa legal. A gente já pega e já faz um vídeo novamente sobre isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ou desgostado, né? De confundir a cabeça de vocês. E não esquecem. 2 mil likes nesse vídeo. Eu faço uma teoria aí do propósito. Ter dado atualizado a versão 2019. Galera, muito obrigado por assistirem. Se você curtiu. Manda o like, compartilha. Eu chamo os amigos para o canal. Porque ele é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. E fui.